Fala, pessoal! Marcos, de novo, com mais uma dica de podcast. Agora, eu quero falar sobre um outro podcast que está no meu top 3. Na verdade, é uma série deles, da BBC, que se fala BBC. Então, a BBC Londres, que é um conglomerado que reúne canal de TV, rádio, coisas para ensino de inglês, enfim, outras coisas, eles têm esses podcasts. Eles têm vários podcasts, têm séries de podcasts para você aprender inglês. Esse que eu quero falar hoje é o Six Minutes of English. Six Minutes of English. São seis minutos de inglês, quer dizer isso? Então, vocês vão digitar no Google, Six Minutes of English. Vai aparecer em primeiro, vocês vão clicar. E aí, está carregando... Chegou! BBC Learning English. Inspiring Language Learning Since 1943. Então, eles estão inspirando o aprendizado da linguagem, de língua, desde 1943. Então, nós estamos em 2018. Ou seja, é coisa para caramba, bastante conteúdo. Bom, para esse podcast, o nível, ele é intermediário. Mas isso não quer dizer que vocês não vão entender se vocês não forem intermediários. Eu recomendo, se você não for intermediário, ou se você for mais que intermediário, porque tem muito conteúdo bom. Tá certo? E aí, tem as categorias aqui, ó. Destaque, né? Featured. E aí, vocês têm aqui, inglês à universidade, no trabalho, relatório, né? Notícias, o inglês que nós falamos. Lingo, hack. Six Minutes, que é onde a gente está. Tem o pronunciation, que é a pronúncia. Drama, é tipo umas historinhas. E Words in the News, que são as palavras nas notícias. Depois, vocês podem sair nesses aqui. Mas eu quero falar especificamente sobre esses seis minutos de inglês. E aí, tem os episódios aqui, ó. Então, vamos procurar um aqui que seja legal. Vamos ver. Que me dá vontade de ver. Na verdade, tenho vontade de ver todos, né? Vamos ver aqui, ó. Bitcoin. E são notícias reais, sabe? O mais legal é isso. Não é uma historinha. How are you? The books on the table. É notícia. É notícia. Porque a BBC é uma empresa de notícias, né? Uma companhia que tem jornais, tem canais de TV, tem reportagens. Então, tudo é notícia. Tudo é coisa real que você pode aplicar de alguma forma no seu dia a dia. Todas essas. Sem exceção. Ó. Por exemplo aqui. Você precisa atualizar seu telefone? São coisas que a gente se pergunta o tempo todo. Aqui, por exemplo, ó. Muito açúcar. Por que pagar por uma garrafa de água? Adultos se exercitam suficiente? E muitas coisas, tá? A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Enfim. Por exemplo, esse aqui eu já ouvi. How do pets navigate? Como os animais de estimação seguiam? Como eles navegam? Vou abrir. Esse é bem legal. Legal. Então, vamos conhecer aqui a página. O que tem de legal? Takeaways. Pra você pegar e levar. Tem o download do PDF. PDF. Pra vocês lerem o que tá escrito. Tem o download do áudio. Pra vocês também baixarem. E ouvir no computador. Ou ouvir no celular. Vocês ainda podem usar um programa externo de podcast. Qualquer um. Eu uso um que chama... Beyond Pod. E lá eu consigo baixar e ouvir por lá também. Tudo de graça, tá? E eu posso dar o play aqui direto também. E aí, ó. Tem aqui já a transcrição. Tudo que tá sendo falado. E o legal que é rápido. São apenas 6 minutos. Então, não tem desculpa. Por exemplo. Tem gente que fala. Ai, eu não tenho tempo. De estudar inglês. Se você tá no trem. Indo trabalhar. No metrô. Se você vai no banheiro. Fazer cocô. Se você tá sentado. Esperando ônibus. Se você tá no trânsito. No carro. Você pode. Você sabe que você pode. Quando você fala que você não tem tempo. É porque você não quer. É mais bonito falar assim. Ah, eu não quero estudar agora. No ano que vem eu vou estudar. Aí é mais bonito. Mas falar que não tem tempo. Hum. Geralmente eu não boto muita fé nisso não. Ok. Não tô aqui pra criticar ninguém. Vou dar um play aqui. Vamos lá. 6 Minutes English. From bbclearningenglish.com 6 Minutes of English. From BBC. Opa, perdi aqui o finalzinho. 6 Minutes English. From bbclearningenglish.com From bbclearningenglish.com Então tá aqui ó. Vou começar agora. Welcome to 6 Minutes English. The program where we bring you an interesting topic. Oh. Welcome to 6 Minutes English. The program where we bring you an interesting topic. Ele parou aqui. Ele parou aqui. Daí eu vou rolar pra cima aqui. And six useful words or phrases. And six useful words or phrases. And six useful words or phrases. Cadê? Aqui. Esse cara é o Neil, tá? Ele parou aqui ó. Interesting topic. And six useful words or phrases. I'm Neil. Ele vai se introduzir. Vai se apresentar. I'm Neil. And I'm Dan. E o outro falou. And I'm Dan. Vou deixar grifado aqui. Fica mais fácil. And I'm Dan. Vai falar mais. Today we're talking about one of the last mysteries of science. Today we're going to talk about one of the last mysteries of science. Então tá dizendo o seguinte. Que hoje nós estamos indo falar, né? Nós vamos falar sobre um dos últimos mistérios da ciência. Daí volta aqui. No. Not if the universe will keep expanding forever, but this. Então eles estão falando que... No. Not if the universe will keep expanding forever. Eles não estão dizendo que... Eles vão falar que o universo vai continuar se expandindo pra sempre. Por exemplo. How do cats and dogs find their way home? How do cats and dogs find their way home? Então eu continuo aqui. Ok. Como gatos e cachorros encontram os seus caminhos de casa sobre longas distâncias. Over long distances. Tá certo? Long distances. Então vocês vão seguindo aí. Vocês podem baixar o PDF e aí vocês ficam comparando. Vocês podem ouvir e colocar no celular. Podem imprimir se quiser. E aqui ele vai falar... Como eu já ouvi, eu posso falar um pouco pra vocês. Ele vai falar que gatos e cachorros têm uma espécie de sensor. Que eles andam... Os gatos andam em círculos. Quando eles chegam em um novo lugar, eles ficam rodando, rodando, rodando. E eles conseguem fazer um mapa em círculos. E os cachorros, eles urinam. E através do cheiro da urina eles conseguem se localizar. Como se fosse o Waze deles. A gente... Ser humano usa Waze. A gente usa também landmarks, pontos de referência. Os animais também. Eles veem lá o prédio, o carro, a montanha, a esquina, o cesto de lixo. E por esses objetos eles conseguem também se localizar. Tá certo? Então, esse podcast é muito bom. 6 Minutes of English. Tá certo? Ouçam, aproveitem, vejam as transcrições, treinem o inglês de vocês. Depois me digam o que vocês acharam. Então, esse vídeo fica por aqui. Até os próximos. Tchau!